A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 5 versículos 21 a 43 Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo Quando viu Jesus caiu a seus pés e pediu com insistência Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva Jesus então o acompanhou, uma numerosa multidão o seguia e o comprimia Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia Tinha sofrido muito nas mãos de muitos médicos Gastou tudo o que possuía e em vez de melhorar, piorava cada vez mais Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás No meio da multidão e tocou na sua roupa Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele E voltando-se no meio da multidão, perguntou Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo Ele porém olhava ao redor e a mulher cheia de medo e tremendo Percebendo o que havia acontecido Veio e caiu aos pés de Jesus E contou-lhe toda a verdade Ele lhe disse, filha, tua fé te curou Vai em paz e fica curada dessa doença Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga E disseram a Jairo, tua filha morreu Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo, basta ter fé E não deixou que ninguém o acompanhasse Era um ser Pedro, Tiago e seu irmão João Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando Então ele entrou e disse, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu Mas está dormindo Começaram então a caçoar dele Mas ele mandou que todos saíssem Menos o pai e a mãe da menina E os três discípulos que o acompanhavam Depois entrou no quarto Onde estava a criança Jesus pegou na mão da menina E disse, tá ali, tá com Quer dizer, menina, levanta-te Ela levantou-se imediatamente e começou a andar Pois tinha doze anos E todos ficaram admirados Ele recomendou com insistência Que ninguém ficasse sabendo daquilo E mandou dar de comer a menina Que beleza Pessoas que querem tocar em Jesus Pessoas que querem levá-lo à sua casa Porque alguém está doente ou até já morreu Ou quem sabe Quantos de nós hoje Acorremos às nossas igrejas Querendo que aquelas velas Toquem em nosso pescoço Em nossa garganta Para a bênção de São Brás É que na vida da igreja Nós seremos sempre acompanhados Pelos eventuais problemas de saúde Mais do que pelos problemas de saúde Pela confiança na graça de Deus Confiança em seu amor Que liberta, que salva E Deus toca o coração das pessoas E é interessante Quando ele diz aquela mulher Que a fé havia curado Ele diz Vai em paz Ele restaura a pessoa por dentro E por fora Deixemos-nos conduzir Guiar pela força No amor do Senhor Que nos cura por dentro E por fora Palavra de vida eterna Amém